Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando da importância de você colocar os conhecimentos em práticas e viver suas próprias experiências para falar a partir dos seus próprios referenciais. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, busque apenas viver o momento, saia do controle, evite buscar certezas imutáveis para não limitar a sua infinita gama de possibilidades. Infinitize-se. Então o que acontece? Nós temos uma cultura onde por desconhecer os princípios da física quântica, os princípios que regem cientificamente o comportamento do nosso cérebro, da expressão da nossa genética, as pessoas querem controlar o mundo exterior. Nós fomos criados, eu fui criado assim, de querer ter controle sobre o mundo exterior, querer mudar as pessoas fora da gente. E também se apegar a verdades, aquelas chamadas verdades absolutas, dogmas e coisas assim, que você nem muitas vezes, na maioria das vezes, você não vivenciou aquilo. Você acredita porque as pessoas simplesmente dizem que é assim. E isso, o conhecimento científico que nós temos hoje é que é como se nós estivéssemos andando na contramão da sabedoria da natureza. Porque na sabedoria, a natureza, gente, todo dia as coisas estão mudando. O nosso corpo é mutante, nós mudamos todas as nossas células, 98% das nossas células, dos nossos atos, são diferentes num período de um ano apenas. No dia a dia, você está trocando, 10 milhões de células estão morrendo no seu corpo todo dia e nascendo 10 milhões de células novas. Então, nós somos seres mutantes. Na verdade, o que a física quântica está dizendo é que são infinitas as possibilidades de escolha. Isso significa que nós podemos estar sempre aprimorando o que estamos fazendo. Ou seja, não tem aquela coisa da verdade absoluta, porque essa verdade, as verdades científicas mesmo, a própria história da ciência mostra isso, são verdades temporárias. São verdades temporárias. Por que temporárias? Porque a ciência está sempre evoluindo e a gente pode estar sempre aprimorando essa percepção da realidade. Então, procure acordar todo dia dentro da perspectiva de fazer o melhor. Se você está fazendo o melhor todo dia, você está aprimorando aquilo que você está fazendo. Essa ideia de infinitize-se, é exatamente, se conecta a esse potencial infinito de você realizar coisas melhores a cada dia. Ou seja, saia do estado de acomodação e procure se aperfeiçoar. aperfeiçoar-se no sentido de cuidar melhor de você, de deixar um legado para a humanidade. Fazer coisas boas, né? Ou seja, porque você não vai levar nada daqui do aspecto material, mas assim, dentro do aspecto vibracional, a sua qualidade de energia, isso transcende, isso transcende a matéria. Então, procure investir nessa perspectiva. E se você é uma pessoa que está em busca desse tipo de aprimoramento, quer saber mais, quer ir mais longe, em fevereiro nós estamos abrindo a nossa nova turma do curso O Salto Quântico, onde eu ensino exatamente um passo a passo com teorias da ciência moderna e com práticas com potencial de levar você a esse novo nível, tá bom? Se gostou, deixe aí o seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos que são verdadeiramente transformadores. Um grande abraço e amanhã teremos mais uma Sacada Quântica. Até lá, tchau, tchau.